Agora, comece o fim do mundo! Guerra do Cleão! Guerra! Guerra do Cleão! E depois eles sabiam que o lugar parei, mas eles se rendem de dentro do chão, e agora não trai! Tudo para em baixo é que te matar! Aqui não sei que você toque, que não tem que acabar o cara! Cadê? Cadê? Vão! Vão! Flaque! 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 Heavy! Power! Speed Metal! Vocês que pensam que a banda é só porrada, se engano! A gente também trabalha, gosta de ouvir, trabalha, eu acho muito bem! Os trabalhos são legais! Acho que vocês aí, para analisar, eu não sou uma puta banda, mas... Queremos um prestígio de vocês aí agitando, uma coisa boa!